A opinião de vocês, e eu vou começar pela Samanta, a declaração do senador pode ser considerada crime? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os meus colegas. É uma declaração extremamente infeliz, né? Fere a liturgia que um cargo de senador exige, mas essa declaração por si só não configura crime. É preciso que a gente tenha em mente que o Sérgio Moro, como senador da República, ele tem imunidade quanto às suas palavras, votos e opiniões. É claro que essa liberdade de expressão que a Constituição garante para os parlamentares, ela não é ilimitada, mas isso tem que ser apurado de acordo com o que estabelece a Constituição na casa a qual ele pertence, que é o Senado Federal, que pode configurar uma quebra de decoro parlamentar, porque uma das causas de quebra de decoro parlamentar é quando há um abuso, na liberdade de expressão, um abuso dessa imunidade parlamentar. Aqui, nessa declaração infeliz, que tem que ser contextualizada, não consigo verificar um crime e entendo que está protegida pela imunidade parlamentar a que ele faz justo como senador da República.